A CIDADE NO BRASIL Vamos, tá? Preciso saber se eu sou uma pessoa desejável ou então se eu provoco encantamento gratuito. Tem certeza, Mercedes? Tenho, repica mais, repica mais! Olha, eu vou acabar com a tua raça, eu vou pegar essa tesoura de quatro pernas. Ai, acaba com a minha raça! Não, gente, será que minha amiga enlouqueceu? Essa aí é homem, minha filha, H-O-M-E, homem. Amanhã eu vou procurar um apartamento. Então chora mesmo, Mercedes, chora mesmo, porque esse negócio de não chorar, entendeu? Isso aí é invenção de samurai, de cowboy, porque olha, eu que sou um cara que... Não sei o que aí, né? Ele é falar gay, né? É falar brasileiro. Ai, desculpa. Nunca vou perdoar vocês pra ficar assim. Mônica, a gente só tá tentando transformar uma vida chata em duas divertidas. Sabe o que eu acho, Mercedes? Tá na hora de você arrumar um namorado. Que namorado, namorado, eu trabalho demais. Quer dizer que você tá saindo mesmo com um cara mais jovem, é? Tô. E onde é que vocês vão se encontrar, hein? Ah, não sei. Ele disse que ele vai me levar pra um lugar que se chama balada. É um restaurante, é? Não, não. Deve ser, assim, um lugar tipo música ao vivo, né? Romântico. Certamente é jovem, mas romântico. Muito romântico. Tá gostando? Irado! Vamos ser coelha geral? É, vamos! Do queijão? Queijão? Do queijão? Nunca vai deixar de existir. Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender A lua vai banhar esse lugar E eu vou lembrar você Dona vai, Dona vai, Dona vai